O que já é barato ficou ainda mais barato com a nossa super promoção, promoção Zassa, à vista 10% de desconto. Então o pessoal já estava vindo para cá, eu vi na TV que tem um monte de produto legal, bonito, no acessório, acessórios finos, para aquela mulher elegante, para aquela mulher fina, ela vinha para cá para comprar seus acessórios, seus colares, seus brincos, nossa, mas como está barato, e agora mais um presentão para você, 10% de desconto em cima daquele preço que já estava baixo demais. Legal também é lembrar que tem presentes para qualquer ocasião, aqui tem presente inclusive a partir de R$10,00. Bom, vamos falar de um negócio bem legal aqui, o colar, esse colar de Madre Pérola, e nós temos aqui várias cores, vamos dar uma mostrada aqui longe, ó, várias cores para vocês escolherem, colar de Madre Pérola, está todo mundo procurando, eu vou falar o preço dele para vocês, já com 10% de desconto, apenas R$44,90, colar Madre Pérola, apenas R$44,90. Para vocês terem uma ideia, ó, esse colar aqui, ó, folhado a ouro, olha que coisa linda, tem aqui três modelinhos para você ver, ele está saindo apenas R$62,90, é cristal Swarovski, apenas R$62,90. Aqui um conjuntinho para você, quer formar um conjunto bonito e tem um preço legal, já com o nosso 10%, esse brinco e colar de cristal preciosa, apenas R$49,00. Bom, vou mostrar aqui os folhados, vários folhados, você tem brinco, tem um monte de opção aqui para você, anelzinho também, tem prata, tem ouro, tudo isso folhado, você vai pagar apenas R$44,90, lembrando que todos os produtos aqui da loja tem garantia de seis meses. Então você mulher elegante, venha para cá, está em leme, já desde o final do ano agora, está em leme a sua opção de botar seus acessórios bonitos e vestir muito melhor, com preço muito bom. Nós estamos falando da acessória, um acessórios finos, que fica na 29 de agosto, bem no centro da cidade de leme, no 610B, o telefone para você tirar qualquer dúvida, 3554-3927, acessórium, acessórios finos.